Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma técnica chamada Pré-Pull, que é uma técnica criada pelas gringas e que está ganhando o coração dos brasileiros, brasileiras têm feito muito, que é basicamente uma proteção antes do shampoo, é uma proteção dos fios e é uma ótima opção para quem lava os cabelos com bastante frequência, porque os shampoos têm sulfato, que retira não só a sujeira dos fios, mas também os nutrientes, os óleos que tem na fibra capilar e causa ressecamento, sensibilidade, pontas espigadas, fris, enfim. Esse Pré-Pull cria uma camada nos fios que não vai deixar o shampoo retirar esse nutriente, do cabelo e, portanto, vai evitar esse efeito ressecado do shampoo, principalmente para quem lava o cabelo com muita frequência, como eu disse, todos os dias, enfim. Tem várias formas de fazer, pode ser feito com óleos, com máscaras, com condicionadores, ou com o próprio Pré-Shampoo, existem alguns produtos específicos para Pré-Pull, que você compra para fazer. Você pode usar aquelas máscaras menos consistentes, aquelas mais ralinhas, ou uma que você comprou e não gostou, ou aquelas bem baratex, bem baratinhas, que são ótimas para fazer. Óleo de coco também, óleo de risco também são ótimos, vão proteger e já vão cuidar dos fios. O Pré-Pull não é um tratamento para o cabelo, ele é só uma proteção, só vai proteger o teu cabelo, tá? A função dele não é tratar o cabelo, é só proteger. A forma de fazer é aplicar o produto da orelha até as pontas, deixar 10 minutos e depois lavar normalmente. Com óleo, deixa 15 minutos e depois lavar. Os óleos, como eu disse, mais utilizados são o óleo de coco e o óleo de risco. Ou você pode fazer também misturinhas, tá? Com outras máscaras, depois eu vou falar aqui. Não é um tratamento, é uma forma de proteger e evitar os danos causados pelo shampoo, principalmente quando é usado em excesso. Importante frisar isso, não é... Você não está tratando o seu cabelo, você está apenas protegendo. Existem várias receitas, então vou passar algumas aqui para vocês. Depois eu gravo um vídeo específico usando, fazendo uma dessas receitas, mas vou passar algumas opções aqui para vocês. O Yamasterol é muito usado para isso, então você pode colocar duas colheres de chá de óleo de coco, duas colheres de chá de óleo de risco, duas colheres de chá de glicerina, também é ótimo. E um Yamasterol que você queira, pode ser o de argão ou pode ser qualquer outro. Mistura tudo antes do shampoo que você passa na extensão dos fios, como eu disse, mais ou menos a altura da orelha para baixo. Deixa uns 15 minutos, 30 minutos, enxágue. Uma outra opção também é a maionese capilar da Scala, que é ótima, eu uso bastante nas hidratações, você também pode usar ela como pré-pul, aplica só ela porinho e deixa uns 10 minutinhos depois lá do cabelo. Uma misturinha também de uma máscara baratinha, como essa da Scala ou Novex, enfim, uma máscara mais barata que você tem aí, ou que você comprou e não gostou muito para hidratação, você coloca azeite e mel, mais ou menos uma colher de suco de cada um, desde 10 minutinhos. Também você pode usar o Yamasterol de babosa, argã, de queratina, um dedo mais ou menos de cada um. Duas colheres de mel, uma tampinha de glicerina, uma tampinha de óleo de rícino e duas colheres de óleo de coco. Vou deixar no box aqui depois as receitinhas, que é mais fácil você copiar. Também tem 200 gramas de Yamasterol, quatro colheres de mel, quatro de óleo de coco e duas de óleo de rícino, também é uma outra receita. Mistura tudo, aplica e deixa 30 minutos. Ou uma máscara baratinha, como eu disse, pura, como essa aqui da Scala, ou qualquer outra que você tenha, e deixa 15 minutinhos, tá? Então, é isso. Só queria conversar com vocês sobre o que é, algumas opções pra usar como pré-poo. Isso é legal pra cabelos que lavam muito, e pra cabelos que estão com as pontas muito sensíveis, muito quebradiças, que vai proteger pro cabelo, pro shampoo não ressecar essa parte que já tá meio maltratada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Não esquece de dar o likezinho, de comentar e de compartilhar. Tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau.